Em Atos capítulo 10, lá no versículo 38, está escrito Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo porque Deus estava com ele Nós vamos agora, aqui nesse momento, nos preparar para a nossa poderosa oração da noite E vamos orar nessa noite para que o Senhor Jesus te liberte de todo o mal Veja que a Bíblia diz que Jesus andava por toda parte curando e libertando as pessoas vítimas das influências do diabo E quando nós pegamos a Bíblia para ler, Jesus fazia tudo de graça Jesus não mandava as pessoas fazerem um propósito dando uma oferta enviando uma quantia para ele, para ele libertar Por que eu digo isso? Porque hoje em dia existem muitas pessoas que estão usando o nome de Jesus para tentar tirar o dinheiro dos outros É aquela pessoa que chega e fala assim Olha, foi feito mal para você Então me envia aqui uma oferta baseada no salmo, não sei o que Me envia uma quantidade, uma quantia para mim fazer uma oração para esse mal ser desfeito Fuja desse tipo de pessoa Esse tipo de pessoa, ela é enganadora Ela não está fazendo a obra de Deus Ela está servindo o próprio diabo As coisas de Deus são de graça Toda oração é de graça As orações não podem ter oferta A Bíblia fala da oferta e do dízimo como forma de agradecimento Mas não para que você receba uma oração e o mal saia através de oferta De maneira nenhuma Se você acompanha aqui o nosso canal Você sabe que nós oramos todos os dias Por todas as pessoas Sem pedir nada Porque era dessa maneira Que o Senhor Jesus fazia Você já pode ir deixando aqui nos comentários do canal O seu pedido de oração Para essa noite Você pode ir escrevendo aquilo que você precisa A sua necessidade O seu problema E vamos também orar Depois para Deus ajudar você Se você não é um inscrito Já se inscreve no canal Antes da oração começar É importante Porque todos os dias Você vai receber orações Que vão abençoar a sua vida Acione também o sininho Que está aqui embaixo Assim você será avisado E para mostrar a sua gratidão Sempre você dá o seu like E ao terminar a oração O que você faz? Você compartilhe essa oração Mande para as pessoas ali do WhatsApp Instagram, Telegram, Facebook Assim outras pessoas serão abençoadas Pelo poder de Deus Vamos então agora orar Vamos agora então Falar com Deus E se você quiser Deixe também um copo com água Para nós apresentarmos a Deus Nessa oração Vamos orar então Senhor nosso Deus E nosso Pai É no Santíssimo e Poderoso Nome de Jesus Que nós agora Iniciamos a nossa Poderosa oração da noite A tua palavra diz Que o Senhor Jesus Andava por toda a parte Fazendo o bem E curando Todos os que eram Dominados pelo diabo Então nessa noite Senhor Eu oro para que o Senhor Venha passar com o teu poder Na vida dessa pessoa E venha Através do teu poder Arrancar Destruir Toda obra maligna Senhor Toda obra do mal Que tem vindo Contra essa pessoa Meu Deus Eu oro para o Senhor Libertar essa pessoa Dos espíritos malignos Que causam O sofrimento Que causam A destruição Que causam Que causam A perturbação Meu Deus Que o teu poder Venha passar Na casa Dessa pessoa Que o teu poder Venha passar No lar Dessa pessoa Que o teu poder Venha passar Na família Dessa pessoa E que o teu poder E que o teu poder E que o teu poder Venha Venha com o teu poder Venha com o teu espírito Venha com a tua luz Venha com a tua luz Venha meu Pai Em nome do nosso Senhor O nosso Salvador Jesus Cristo Ajudar essa pessoa Tirando todo o mal Inveja Macumba Feitiçaria Libertando essa pessoa De toda a maldição Eu peço Também meu Senhor Que o Senhor Abençoe Com o teu poder Abençoe Todos os pedidos De oração Que aqui Estão sendo deixados Que cada Pessoa Senhor Que deixa O seu pedido De oração Ela possa ser Abençoada E ela possa ter Meu Deus A resposta E a vitória Em nome de Jesus Abençoa Todos os dizimistas Da tua casa Abrindo As janelas Dos céus E derramando As bênçãos Sem medidas Abençoa Meu Senhor E meu Deus E meu Deus Também Essa pessoa Que vai descansar Que vai dormir Que ela tenha Um sono Abençoado Esse que trabalha Que ele tenha Tua proteção As coisas As coisas As coisas que não foram Resolvidas Hoje Amanhã O Senhor Dará A solução Venha dar Sabedoria Venha dar Calma Para essa Pessoa Senhor Resolver Os seus problemas Venha dar Entendimento Não 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 deixe Ela Meu Pai Cair No nervosismo Na precipitação Na ansiedade Não deixe Que ela tome Atitudes Movidas Pela emoção Pela pressa Ou pela cabeça Dos outros Mas que ela saiba O que fazer No santo E poderoso Nome de Jesus Eu apresento Também Esse copo Com água E eu peço Unge ele Senhor Consagra Esse copo Com água Com o teu poder Para que No nome Santo de Jesus Quando essa Pessoa Beber Dessa água Que ela Seja Abençoada Se ela está Dando para o familiar Que ele seja Abençoado Que o milagre Aconteça O milagre Da cura Da libertação Dos vícios Que o milagre Aconteça No nome De Jesus Essa é a nossa Oração da noite Que fazemos E agradecemos Em nome Do Pai Em nome Do Filho E em nome Do Espírito Santo E você que crê Diga Eu creio Agora respira fundo E diga Graças a Deus Graças a Deus Você pode então Pegar o seu copo Com água Você pode Beber dele Fazer uso Dessa água E Deus Estará Abençoando você Sempre na Oração da noite Você pode Deixar o copo Com água Preparado Mesmo que eu não Apresente na oração Colocou o copo Com água E perto Ele será Abençoado Por Deus Grandes milagres Deus já fez Na Bíblia Através da água Quero convidar você Para se inscrever No canal Você que está aqui Para você não perder As próximas orações Clique no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se Açone também O sininho Todas as notificações Assim você será Avisada Ou avisado Quando estivermos Aqui orando Para mostrar a gratidão Dá o seu like Isso Dá o seu like E compartilhe Essa oração Com todos aqueles Que você conhece Compartilhe ali no WhatsApp Instagram Telegram Facebook Assim você vai ajudar Muitas outras Pessoas E falando em ajudar Eu tenho uma oração Especial E essa oração Ela tem ajudado Muita gente Muita gente Que vivia com medo Muita gente Que tinha insegurança Ao passar A ouvir essa oração O medo foi embora As coisas começaram A dar certo Então eu quero Passar essa oração Para você Você vai aqui Na barra de pesquisa Do YouTube E você digita assim Oração Do muro de fogo Com o pastor José Carlos Procure essa oração Procure essa oração Oração Do muro de fogo Com o pastor José Carlos Pega essa oração Ela é muito boa Para ser ouvida Guarde ela E até compartilhe ela Para aquela pessoa Que você conhece Que ela Ela precisa Da proteção De Deus É muito boa Para você Orar Orar também Pela família Pedir a proteção Pela família É uma oração É uma oração Muito abençoada Então digita aqui Oração do muro de fogo Com o pastor José Carlos Eu vou ficando Por aqui Que Deus Abençoe você Que Deus Abençoe a sua casa A sua vida Eu estarei de volta Amanhã Logo cedo Aqui Realizando a oração Da manhã A oração do dia Estarei aqui Deus abençoe Boa noite